Oi galera, eu gravo hoje um vídeo de Brawl Stars, já lançou a nova atualização, e nem o UTI que eu ainda tenho, vou testar ele com vocês, vou testar o UTI com vocês, porque eu ainda não tenho nenhum patinho de troféus nossa balona gente, alguém tá com a campainha, eu vou atender e eu já volto com o e aí galera, voltei era uma amiga da minha irmã, e essa minha irmã é muito chata quem tem irmã e acha a sua irmã chata, dá like no vídeo se ela, se você tem uma irmã e você não acha ela chata, se acha ela legal, dá like também meu Deus, eu não vou conseguir nem matar um Spike meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus eu vou morrer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só que eu ganhei o troféu Sim, eu ganhei o troféu Sim, ganhei o troféu Meu Deus, sai dessa música Meu Deus Meu Deus, perdinho Em último lugar Décimo 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 Quem já tem o Tic, dá like Gente A meta de likes é 3 ou 7 likes Ou 8 né Gente Eu tô E pra você que não é inscrito Se inscreve Tic Tic Me matei Me matou Meu Deus Tic 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 Eu até esqueci de despaisar para vocês, mas eu fiquei dando um pouquinho mais rápido. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Gente, mas eu acho que eu vou abrir essa caixinha, não vai vir nada de bom. Eu já sabia que eu não ia vir nada, mas eu vou abrir do mesmo jeito. Gente, se vocês quiserem que eu economize caixas, escrevam nos comentários, tá? Eu vou jogar uma partida de... 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 com o ciganete... de combate, porque eu sou combateiro. Vou jogar um pouquinho com o Tiki. Porque quem achou o Tiki Apelão... Quem achou o Tiki Apelão ergue o dedo não, né? Porque eu não vou conseguir ver vocês erguem os dedos, então, né? E aí... E aí... Quem gostou da nova música do Brown Stars... Escreva... 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 Não... É... Escreva nos comentários... E quem voltou... Quem gostou da nova musicinha? É... Que gostou de... Escreva nos comentários... E quem achou o Tiki Apelão da Like... Não... Eu não achei o Tiki Apelão, hein? Aí eu até dei like. Mas eu não dou like Porque eu ainda nem lancei o vídeo Ainda tô gravando Tô gravando não, né? Porque se vocês verem Se vocês verem esse vídeo Já vai tá postado, né? Esse vídeo eu acho que vai ficar Um pouco meio bosta Deixa eu carregar as três E aqui E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Eu vou gastar minha ult. Eu recarreguei minha ult. Eu vou gastar minha ult. E eu recarreguei minha ult. Ult, ult. Que legal. Vou matar todos os sobozinhos. Tupá. 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 Gente. Eu acho que eu vou jogar só com o Corvo aqui. Porque eu quero mostrar um bug para vocês. Que não é totalmente um bug nenhum. Já começa com um tiro em tudo aqui Meu Deus, que cor vai pegar um velho Quem tem algum lendário Ou alguma coisa Comenta e dá like Porque eu preciso muito de like E a meta é 8 likes Quem prefere que eu gravo com a minha tela Comenta Com a minha cara ali em cima Vou pegar o Toma, deixa o bozão aqui Ah não, esqueci esse bicho só com o fênix Socorro! E aí Yu-hu Yuhu 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 E aí Meu amigo é o Moby Fox, ele tem esse daqui, ó. Ele tem esse daqui, ó, ele me daria uma copa embora aos paixos, meu amigo. Não, não. Não, não. Tu, tu, tu. Não tem que tacar ult nesse robôzão aqui. Tu, tu, tu. Robôzão é, né? Robôzinho. Vou pegar minha ult de volta, ó. Tum. 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 Tum viu que o Spryke deu 3.000 de dame. Meu Deus. Ele deu mais de 10 mil de dano. 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 E aí A cara, a cara com o toque, com a cara com o toque. Entenda, claro, chegou numa partidinha de... Brawl Stars, Brawl Stars. Mudou a ult. Não, só remodelagem. Meu Deus. Eu vou quebrar o mapa inteiro, porque a cara... Meu Deus. Eu tô morrendo. O que eu tô exposto? Meu Deus. Que louco a voz da cara. Quem gostou da voz da remodelagem da tarinha. Gente, quem acertar o nome da minha irmã... Quem acertou o nome da minha irmã... Quem acertou o nome da minha irmã... Só sei que minha irmã é besta. Que você é besta. Mas a verdade, gente, meu irmão é muito chato. Como é que eu sou? Que eu tenho uma modelagem da tarinha. Ficou muito top, gente. Eu... Eu gostei. Ui. E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus, eu não consigo quebrar esse murinho. Eu também não estou usando o autofire, mas agora sim que eu peguei. Eu também estou usando o autofire, mas agora sim que eu peguei. Eu também estou usando o autofire, mas agora sim que eu peguei. Eu queria testar o novo poder estrela da Shelly, mas eu não tenho nenhum poder estrela ainda. Eu não sei se ele foi o último a baixar. Eu falei assim que eu fui o último, só que dos meus amigos. Sem contar comigo. Porque eu fui o último. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deste também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.